Ah, só sabe como é o nome desse brinquedo aqui? É Insano, Donelene. Segura, Donelene! Insano é, né? Meu passado. O que é que você quer da gente? Eu quero só que você faça uma chamada, assim, ó. Assista essa semana, o que é isso na TV. Assista essa semana, o que é isso na TV? Uh, mais vivete. Um, mais vivete.